O quadro da vez é o decorando. E nós viemos, nós viemos, numa empresa especializada em decorar a sua casa e decorar também a sua empresa, tá? Nós vamos ter uma aula aqui com especialistas em persianas, Gessé Batista, tá bom Gessé? Tudo bom Marcão? Trabalhando muito guerreiro? Graças a Deus. Conheço o Gessé já há muito tempo e a gente se encontrou agora e o Gessé agora virou empresário, rapaz. Gessé, há quanto tempo mexe com persianas? Olha, no total já está com seis anos praticamente, né? E a gente abriu empresa já está com dois anos e meio. A Jota Persiana é sua. A Jota Persiana é nossa. É nossa, a gente abriu pela necessidade, né? Claro. O Gessé era gerente, ele era gerente e vendedor de uma outra empresa de persianas. Fechou outra empresa? Não, ela continua, só que os proprietários viajaram, né? Mas continua também como nossa concorrente aí, mas a gente está aqui para salmar juntos, né? Que legal. Claro que o espaço é muito grande e a gente precisa de concorrentes justamente por causa do preço. Mas nós temos diferenciado que é o nosso preço e o atendimento, né? O grande diferencial da Jota Persiana é preço e atendimento. Preço e atendimento e prazo de entrega, né? Ah, você também trabalha um prazozinho. Prazo de entrega, o cliente precisa, a gente tem um prazo bastante curto, né? Para entregar. E a gente só ligar. Liga e a gente vê que o diferencial é esse aí, o atendimento, o preço e o prazo de entrega. Ô, Gessé, fala para mim. Além de residência, você também atende corporativo? Sim. As empresas privadas, né? Participamos de licitações também. Fizemos algumas empresas fora também aqui do município, do Candeja de Andari. Temos a prefeitura que fizemos também. A Fim da Prefeitura. A Prefeitura do Candejas. Aqui na Eletrobras, na Seron, fazemos também a manutenção de persianos. E no TRT também fazemos e instalamos persianos também nesses órgãos públicos, né? Aqui a gente atende todos, tanto pequeno até o grande porte de persianos, né? Que legal, que legal. Ô, Gessé, via de regra, via de regra, os corporativos mais são as horizontais, né? É, horizontais e as romanas e rolôs, né? Que são as mais que o órgão público quer mais, para dar mais comodidade e também a qualidade do produto, né? Onde as horizontais e as rolôs e romanas são as mais frequentes para pedir, né? Já para a residência, o pessoal... Para a residência o céu é limite, né? É padrão de cor, tudo que é coisa. É diversificado. Nós temos um leque de variedade de cores, né? E também temos bastante variedade de persianos. A gente atendemos desde a vertical, que é o PVC, até a romana motorizada. Aí a pessoa escolhe. Se quiser... Eu estava dando uma olhadinha aqui, rapidinho, aqui na Jota. Aquela ali é de madeira? Madeira. É horizontal de 50 milímetros, madeira. Ela faz... Ela tem um sistema também motorizado também. Dá para se motorizar, é. Dá para motorizar. E ela é bastante solicitada também. Muito boa. Então tem madeira, tem PVC, tem tecido, alumínio... Tecido especial, filtra-sol. Temos um modelo que é filtra-sol, que você pode até chegar a 90% filtrando o sol, deixando só passar claridade. Então essa persiana são muito solicitadas e a gente, graças a Deus, tem bastante solicitação delas. Então vamos lá. Jota persiana, persianas verticais, horizontais, rolô. Romana. Romana, painel, porta safonada. Porta safonada, temos também, né? Que beleza. E reforma sofá também. Reforma sofá, cadeiras. Fazemos reforma também de persianos e manutenção da persiana, que você precisa da sua casa. A gente faz todo o leque da persiana, da decoração, a gente faz. Nós temos também, se for no caso, um design que também está conosco, para conseguir fazer uma decoração melhor. Ah, e Cedi, tem um profissional também da área para estar orientando o cliente. Tem uma área, um design para orientar o cliente, que é o meu filho, Gessé Júnior, que ele faz também essa parte do design e decoração. Que legal. O Gessé é amigo da... Amigo não, né? É irmão daquela figuraça. Jadiel, sangue bom. Um abraço, Jadiel. Ô, Gessé, qual que é o endereço aqui da Jota Persiana? Olha, a Jota Persiana está localizada bem perto de você. Aqui na Avenida 7 de Setembro, na nossa Zona Leste, próximo à Rua Daniela, 6761, aqui no bairro Cunhã. Telefone 3214-0639 e o celular, que é 92708315 e 9967-5557. Ligue, faça seu orçamento sem compromisso. A gente vai a qualquer lugar. Porto Velho, até Vilhena, até Acre, a gente vai. Dependendo da sua solicitação. Pode vir, a gente vai ver cada função de Persiana, né? Tanto a motorizada, como a manual, a PVC, a horizontal e em alumínio. A gente vai mostrar pra você qual é a função dela e como ela funciona. E ver também o ambiente, né, Vicente? O ambiente também. A Persiana ideal pra cada ambiente da casa. Com certeza. Prazer em ver ele, meu irmão. Deus te abençoe. Você é uma simpatia. Gente, esse foi o decorando diretamente aqui, ó. De um especialista do ramo, tá bom? Diretamente aqui da J. Persiana, do meu amigo GC. Um grande abraço e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho